Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, vou precisar pra vocês aqui um top 3 servers para Minecraft PE 0.16.0 oficial. Esse aqui é o primeiro server que eu tô, é um server survival games, ele é o ghostmoder09.mylbsg.net A porta padrãozinha deles é 9.1.3.2. Então vamos lá. Esse aqui galera é um server portal. O que seria um server portal? Um server onde que mostra todos os outros servers. Tá vendo aqui ó, The Walls, Skywars, Teams, Ali Fleet, Bold Hunter, Capture the Flag, Fronter, aqui Spliff e Bad Wars. E aqui embaixo sempre aparece o IP deles, tá vendo? Se você quiser jogar direto é só entrar lá e clicar. Não é por aqui né, seria bem mais fácil, ou é por aqui? Não sei se é por aqui, mas eu vou mostrar o server de survival games. Vamos ver aqui a galera se tá entrando aonde. Nossa aqui tem 18 já, deixa eu entrar aqui. É 19 e já vai começar. Nossa, fase de estilo é horrível, cara do céu. Até descer ali, pegar o VIP do jeito que fica lá dentro. Até é feito mano, mó topzão. Deixa eu ver aqui, deixa eu ficar pulando também. Que nem besta. Aí 5 segundos. Mano, não dá pra isso aí chegar no meio ali. Mas vamos lá. Bora. Ah, o cara abriu justo o que eu ia abrir mano, que sacanagem. E eu não consigo sair daqui, eu tô travado, sai. Aí, agora tá vendo? Fui pro meio e me ferrei. Agora eu já vou ser o primeiro a morrer já. Cadê o cara ali, ó? Ou ele pegou alguma coisa e tá correndo porque... Pegou alguma coisa. Nossa, morreu nele. Vem aqui cara. Nossa, até acostumar galera. E olha que faz tempo que eu jogo Minecraft de celular, mas eu nunca fiz nenhuma sériezinha, tá ligado? Tipo, jogando survival. Aí não tem as mães... Aí os mães do PVP e tudo mais. Cai mano. Nossa, tenta derrubar o cara, me ferrei. Ih, vou morrer. Ó, não morri de queda? Ah não. Então vem mano, você vai ter que sofrer pra me matar. Não vou morrer tão fácil assim também não. Ih, tô morrendo já. Ah, morri. Galera, bora pro próximo server. Aí, continuando aqui galera, esse aqui é o segundo server. Ele é o sw.lbsg.net. Esse aqui é o Skywars galera da... É, Lifebot. Eu vou entrar aqui ó, só entrar no playzinho aqui ó. É o mesmo sistema do lobby daquele outro server que eu trouxe pra vocês, é esse daqui ó. É tudo da mesma família, tá ligado? Não sei só esse server que eu utilizou, mas vou pesquisar e tentar achar outros pra vocês, mas são os melhorzinhos, que já tá pra 16, oficial. Você vai ser teleportado aqui pra esse avião aqui ó, tá vendo? Você sai andando aqui, pá. Aí tem uns esqueminha aqui no seu inventário. Na sua Radebar. Aí você vai andar e vai esperar até começar a fase. Eu não sei se tem como ver ali. Deixa eu ver. Opa, entra, passa chifre. Não, não tem como ver não. Daqui você é teleportado pra lá, já direto. Ó o cara aqui na frente, vamos ver. Não, não tem como ver nada, mano. Eu joguei uma partida agora, só pra ver se tá funcionando 100%. A parte de lag galera, só dá na parte do... Quando você estiver lá no lobby, tá ligado? Pra cá no jogo não dá mais. Aí, aí eu pulei. Nossa, é a fase do avião no avião, tá certo? A outra tinha chegado, entrado no avião pra ir pra outra fase. Caraca, que topzão. Vamos ver pra onde que eu posso ir. Mas vai todo mundo cair aqui? Nossa, vai ser uma correria dos infernos aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, quatro, três, dois, um, foi. Ali pra pegar o kitzinho, né? Uma espadinha. Armor. Aqui, pá. Pá, aqui. Olha o bagulho, duplicou e voltou? Maldito. Não faça isso comigo não. Carvão. Não sei porque que eu vou usar isso, mas tá aqui, né? Vou pegar aqui. Ah, mano, sério? Ah, tá sacando a minha cara. Eu aqui todo na humilde. E o cara, ela tá full dima já. E tá comendo maçãzinho de ouro ainda. E aí, cara, de boa? É time? Ah, mano, armou. Fechou o caixão. Cadê? Cadê? Jogou o negócio, mas não veio nada ruim. Aí, agora veio. Deixa eu trocar aqui. Minha armor. E a botinha. E comida não tinha me preciso. Caramba, onde que ele pegou tudo isso? Pagou de tilma isso aqui. Você tá aí doido, hein, vitiozão? Ele jogou uma calça. Nossa, o ruim que demora um pouquinho pra vir pra mim, tá ligado? Ih, calça. É, o navio contra o navio. O navio. O navio, tá certo. Isso aqui é o navio, né? O avião contra o outro avião. Vamos ver. Ele pegou tudo lá. Ah, eu não peguei nada aqui, mano. Peguei nada aqui, ó. Tem blocos de ouro. Eu tenho que pegar aquela... Nossa, eu tenho carne, tem flecha. Mas não tem arco. E como que eu vou chegar do outro lado de lá? Eu não entendi. Tem uma ilha ali. Tô vendo um cara voando. Ou o cara tá parado. E ir pra cá, ó. Que tem como chegar do lado de lá, né? Na verdade, eu não vou chegar lá, não. Os caras vão chegar pra cá. Eu tenho uma madeira aqui. Eu vou entregar pro Pacheiro aqui. Vamos pegar aqui. Cadê a madeira? Aqui. Pega a madeirinha aqui. Pá. E ele sumiu. Ele sumiu. Eu não sei porque eu não tava com uma espadinha aqui. Cadê ele? Ah, mano. Ele deslogou. Ah, não. Ele caiu ali, ó. Ó, um raio lá na frente. Vamos ver. Ele caiu ali, mano. Ele aqui. Vamos ver. Ah, sim, ó. Tinha visto o cara pra cá, ó. Nossa, mas é muita pouca pessoa, né? Pra você ver. Ele pegou a flecha que tava lá no negócio. Deixa eu vir pra cá. Acho que é três pessoas por base, né? O outro cara tava longe ainda. Deixa eu pegar aqui. Pá. E madeirinha pra cá. E uma maçãzinha de boa. Tá. Valeu. Só não tem como atravessar. Eu destruí essa parte aqui e chegar lá. Ele subiu. Ah. Tem que subir aqui pra ver se é algum item. Galera, esse é o server. Senão eu vou ficar enrolando pra vocês pra caramba aqui. Você vai ligar aqui Skyworks. Demora pra acabar. E bora pro terceiro server. Aí, galera. O terceiro server é esse daqui, ó. A maioria dos servers, galera, quando não é da LB lá, ele é tudo survival. E tem essas coisinhas, tipo shopping e tudo mais. Esse aqui é o mais basicão que eu achei. E funciona, cara. Tá ligado? Que não tem lag também, ó. Tô gravando e tudo mais. Não tem lag nenhum. Esse aqui é um server survival. Que você vai andar, minerar, comprar item e tudo mais. Os caras já construíram casinha ali. Já destruíram também. Já fizeram aquelas montanhinhas. Tá vendo aquela parte ali? Aqui, ó. Aqui é a parte do shopping. Um shopping bem pequenininho. Só pra você vender as coisas, né? É tu vendo, não? Compra, compra, compra. Compra, compra e compra. Na verdade, pra você comprar. Se você não tá sobrevindo aqui, tá vendo? É um server bem basicão. O IP dele é buildmcpe.eu. A porta é 19133. Tá vendo? E esse aqui é o terceiro server. A galera está errando aí o top 3. Foi difícil achar server. Meu Deus do céu. Eu devo ter testado uns 4, 5 servers. Fora dos LB, né? Porque, meu Deus do céu. Galera, curtiu? Não esquece de like aí, compartilhar com os amigos. E até o próximo episódio do top 3, top 5, top 10. Valeu, galera.